A aeronave UH-15, a Super Colgar, foi apresentada oficialmente pela Marinha a autoridades convidadas para um passeio pela Orla de Belém. O helicóptero integra o segundo esquadrão de emprego geral de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Esteve em Belém por um mês para marcar o início da criação de um esquadrão local. A gente, vindo para cá, a gente vai ter as áreas, as regiões, não só a parte de salva-mar, mas também a parte de salva-aero, guarnecida e vamos poder operar em conjunto com a Força Aérea que aqui está, para poder guarnecer o território de uma maneira mais linear. O bimotor de fabricação francesa tem capacidade para transporte de 24 militares. O H-15, ela é adequada para a região por conta das peculiaridades aqui, sobretudo meteorológicas aqui da região e a parte de rios, de águas interiores também extensa. Então ela é adequada porque ela tem essa capacidade de voar a qualquer tempo, com a meteorologia degradada, ela tem uma capacidade de carga muito grande para operar com os nossos navios, para operar com o batalhão de operações ribeirinhas. Então ela se mostra muito adequada para a região. Então ela é adequada para a região.